Dia 17 de fevereiro, Gênesis capítulo 50 Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel gastando nisso quarenta dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamento. E os egípcios o choraram setenta dias. Passados os dias de o chorarem, falou José a casa de Faraó. Se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo, Meu pai me fez jurar declarando, Eis que eu morro. No meu sepulcro, que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu Faraó, Sobe e sepulta o teu pai como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai. E subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gossem as crianças e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, a eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante sete dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram, Depois disso, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, Assim direis a José, Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José, Não tem mais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não tem mais, pois, Eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim, os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu cento e dez anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Diz-se José a seus irmãos, Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, Certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de cento e dez anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Lucas capítulo 3 No décimo quinto ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumo-sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo, Que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, Quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe, Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, Não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, E nós, que faremos? E ele lhes disse, A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos, Eu, na verdade, vos batizo com água, mas venho que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira, e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu, Tu és o meu Filho amado, em ti me compraso. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Eli, filho de Matate. Matate, filho de Levi. Levi, filho de Melqui. Este, filho de Janai, filho de José. José, filho de Matatias. Matatias, filho de Amoz. Amoz, filho de Naum. Este, filho de Esli, filho de Nagai. Nagai, filho de Maate. Maate, filho de Matatias. Matatias, filho de Simei. Este, filho de José, filho de Jodar. Jodar, filho de Joanã. Joanã, filho de Reza. Reza, filho de Zorobabel Este, de Salatiel Filho de Neri Neri, filho de Melqui Melqui, filho de Ad Ad, filho de Cozã Este, de Elmadã, filho de Er Er, filho de Josué Josué, filho de Eliezer Eliezer, filho de Jorim Este, de Matate, filho de Levi Levi, filho de Simeão Simeão, filho de Judá Judá, filho de José Este, filho de Jonã Filho de Eliakim Eliakim, filho de Meleá Meleá, filho de Mená Mená, filho de Matatá Este, filho de Natan Filho de Davi Davi, filho de Gessé Gessé, filho de Obed Obed, filho de Boaz Este, filho de Salá Filho de Nasson Nasson, filho de Aminadab Aminadab, filho de Admin Admin, filho de Arne Arne, filho de Ezrom Este, filho de Pérez Filho de Judá Judá, filho de Jacó Jacó, filho de Isaac Isaac, filho de Abraão Este, filho de Tera Filho de Naor Naor, filho de Serug Serug, filho de Ragaú Ragaú, filho de Falec Este, filho de Éber Filho de Salá Salá, filho de Cainã Cainã, filho de Arfachade Arfachade, filho de Sem Este, filho de Noé Filho de Lameque Lameque, filho de Metusalém Metusalém, filho de Enoque Enoque, filho de Jared Este, filho de Malaléu Filho de Cainã Cainã, filho de Enos Enos, filho de Sete E este, filho de Adão Filho de Deus Jó capítulo 16 Então respondeu Jó Tenho ouvido muitas coisas como estas Todos vós sois consoladores molestos Porventura, não terão fim a essas palavras de vento? Ou o que é que te instiga para responderes assim? Eu também poderia falar como vós falais Se a vossa alma estivesse em lugar da minha Eu poderia dirigir-vos um montão de palavras E menear contra vós outros a minha cabeça Poderia fortalecer-vos com as minhas palavras E a compaixão dos meus lábios Abrandaria a vossa dor Se eu falar, a minha dor não cessa Se me calar, qual é o meu alívio? Na verdade, as minhas forças estão exaustas Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda Testemunha disto é que já me tornaste encarquilhado A minha magreza já se levanta contra mim E me acusa cara a cara Na sua ira, me despedaçou E tem animosidade contra mim Contra mim rangiu os dentes E com o meu adversário aguça os olhos Homens abrem contra mim a boca Com desprezo me esbofeteiam E contra mim todos se ajuntam Deus me entrega ao ímpio E nas mãos dos perversos me faz cair Em paz eu vivia Porém ele me quebrantou Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou Pôs-me por seu alvo Cercam-me as suas flechas Atravessa-me os rins e não me poupa E o meu fel derrama na terra Fere-me com ferimento sobre ferimento Arremete contra mim como um guerreiro Cozi sobre a minha pele o silício E revolvi o meu orgulho no pó O meu rosto está todo afogueado de chorar E sobre as minhas pálpebras Está a sombra da morte Embora não haja violência nas minhas mãos E seja pura a minha oração Ó terra, não cubras o meu sangue E não haja lugar em que se oculte o meu clamor Já agora, sabei que a minha testemunha está no céu E nas alturas quem advoga a minha causa Os meus amigos zombam de mim Mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus Para que ele mantenha o direito do homem Contra o próprio Deus E o do filho do homem contra o seu próximo Porque dentro de poucos anos Eu seguirei o caminho de onde não tornarei Jó capítulo 17 O meu espírito se vai consumindo Os meus dias se vão apagando E só tenho perante minha sepultura Estou de fato cercado de zombadores E os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação Dá-me, pois, um penhor Seu meu fiador para contigo mesmo Quem mais haverá que possa comprometer comigo? Porque ao seu coração Encobriste o entendimento Pelo que não os exaltarás Se alguém oferece os seus amigos como presa Os olhos de seus filhos desfalecerão Mas a mim me pôs por provérbio dos povos Tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe Pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos E já todos os meus membros são como uma sombra Os retos pasmam disto E o inocente se levanta contra o ímpio Contudo, o justo segue o seu caminho E o puro de mãos cresce mais e mais em força Mas tornai-vos todos vós e vindicar Porque sábio nenhum acharei entre vós Os meus dias passaram E se malograram os meus propósitos As aspirações do meu coração Convertem-me à noite em dia E a luz, dizem, está perto das trevas Mas se eu aguardo já a sepultura por minha casa Se nas trevas estendo a minha cama Se ao sepulcro eu clamo Tu és meu pai E aos vermes Vós sois minha mãe e minha irmã Onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança Quem a poderá ver? Ela descerá até as portas da morte Quando juntamente no pó Teremos descanso Primeiro aos Coríntios, capítulo 4 Assim, pois, importa que os homens Nos considerem como ministros de Cristo E dispenseiros dos mistérios de Deus Ora, além disso O que se requer dos dispenseiros É que cada um deles Seja encontrado fiel Todavia, a mim muito pouco Se me dá de ser julgado por vós Ou por tribunal humano Nem eu tampouco julgo a mim mesmo Porque de nada me argui a consciência Contudo, nem por isso me dou por justificado Pois quem me julga é o Senhor Portanto, nada julgueis antes do tempo Até que venha o Senhor O qual não somente trará a plena luz As coisas ocultas das trevas Mas também manifestará os desígnios dos corações E então, cada um receberá o seu louvor Da parte de Deus Essas coisas, irmãos Apliquei-as figuradamente a mim mesmo E a Apolo Por vossa causa Para que por nosso exemplo Aprendais isto Não ultrapasseis o que está escrito Afim de que ninguém se ensoberbeça A favor de um em detrimento de outro Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu Que não tenhas recebido? E se o recebeste Por que te vanglorias Como se o não tiveras recebido? Já estáis fartos Já estáis ricos Chegastes a reinar sem nós Sim, tomara reinásseis Para que também Nós viéssemos a reinar convosco Porque a mim me parece Que Deus nos pôs a nós Os apóstolos Em último lugar Como se fôssemos condenados A morte Porque nos tornamos espetáculo ao mundo Tanto a anjos Como a homens Nós somos loucos Por causa de Cristo E vós Sábios em Cristo Nós fracos E vós fortes Vós nobres E nós desprezíveis Até a presente hora Sofremos fome E sede E nudez E somos esbofeteados E não temos morada certa E nos afadigamos Trabalhando com as nossas próprias mãos Quando somos injuriados Bendizemos Quando perseguidos Suportamos Quando caluniados Procuramos conciliação Até agora Temos chegado A ser considerados Lixo do mundo Escória de todos Não vos escrevo Essas coisas Para vos envergonhar Pelo contrário Para vos admoestar Como a filhos meus amados Porque ainda que tivesseis Milhares de preceptores em Cristo Não terieis contudo Muitos pais Pois eu pelo evangelho Vos gerei em Cristo Jesus Admoesto-vos Portanto A que sejais Meus imitadores Por esta causa Vos mandei Timóteo Que é meu filho amado E fiel no Senhor O qual vos lembrará Os meus caminhos Em Cristo Jesus Como por toda parte Ensino em cada igreja Alguns Se ensoberbeceram Como se eu Não tivesse de ir Ter convosco Mas em breve Irei visitar-vos Se o Senhor quiser E então Conhecerei Não a palavra Mas o poder Dos ensoberbecidos Porque o reino de Deus Consiste não em palavra Mas em poder Que preferis Irei a vós outros Com vara Ou com amor E espírito de mansidão Amém 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 Amém.